Bem-vindo a meus ativistas neste momento na Dizemlândia, Paris! A aplicação que usamos para navegar aqui na cidade de Paris, é o City Mapper, que neste momento está a traçar a rota para a Euro Disney e diz quais são os transportes e o percurso a percorrer e até onde é que ficamos no comboio. Olá, é um palácio francês? É um palácio? É francês, é? A França está na França? É francês, olha lá! Para cada relógio? É imitando os americanos! É! Não é? É quase tipo do Big Ben! Mas é um cadinho mais baixo este aqui! Este é um mostrador mais... maior! O que é a hora? Concentra-te lá! Garra do León, é isso? Não! É! 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 É a Garra do León! Mas já não vai para o León! Olha lá! Nem digo, coita! Está um chinês! Está um chinês? É quando vieram para cá! Ah! Pois calhar deve ter saído! Vamos estar ali para a Garra do León! Vamos para Marlé à la Vallée! Saem 9 minutos e outro vem 1 minuto! E estamos no A! Temos que apanhar o A! Não se esqueçam! O A é 5 euros o bilhete! Para isso? Chance! Ok! Tem aqui as coisas! Agora estamos aqui na Garra do León! Depois vamos para aqui! Vamos lá! Marlé à la Vallée! Pássica! Parque Disney! Teus estrangeiros todos até ali! Eu vou para lá! Vamos 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 lá, vamos lá, vamos lá Garde de Lyon Não precisa de ver a janela Um pouquinho mais ou menos Lichamos ao fim Já achamos aqui o parque de Disneyland Vamos ir agora Disneyland é Paris Disneyland é Paris Cast Membros Aqui é só para os coisos É para aquele lado É para aquele lado É só membros da Figurantes Pessoas que trabalham aqui Ali é a Disney É a entrada do parque E nós vamos para este lado, para o Parque Warner Vamos para o lado contrário É para este É para aqui Ah sempre trouxe um coisinho Toma uma linha para ir para cima Hã? Toma lá ali para cima Outra vez? Pois então Vamos passar ali o cheque Já passamos ali a parte da segurança Vamos ver O que é que estamos aqui Vamos lá ver o que é que acontece agora aqui deste lado Walt Disney Studios É para aqui Walt Disney Studios E Lucília Está aqui Desde direito Está aqui Está quieto Eu tenho puxado as orelhas De vez em quando Olha a pateta Tudo para tirar fotos com o pateta As a ver Olha está ali o pateta A Lucília Mete lá para tirar Para tirar uma foto com o pateta Mete aqui Mete aqui Mete aqui O que é que é que é que é Lucília É pateta Já apanhou pateta Sim Já apanhou pateta Olha Tens ali o ratatouille Ah sim Aqui só querem matar o ratos Aqui só querem matar o ratos Aqui só querem matar o ratos Ne Ratatouille Vamos lá aqui entrar Walt Disney Studios A anéis da coisa, quantos? 69 euros. A anéis da mini, 59. Mas posso entrar, não posso entrar. Podes, vá. Então não pagas nada. É a margarida. Quanto é que vale a margarida? 30 euros. 30 euros, então. Mas é mais baratas. Este aqui tem 25 euros. 25 e duas garrafinhas. Quanto é que custa? 25 euros. Aqui só conhecem 25. É, é tudo 25. Quanto é que é para uma vez o preço? Quanto é que estás? 29 euros. Vá lá. Poxa. Tu o que é que esperavas? Quanto é que é isso? Uns 5 euros? Sim. 5. 5 euros. Mas de maquiagem temos aqui a maquiagem também. 17 euros. Maquiagem é 17 euros. Não queres. Não queres? Não. Depois me faz muito coisa. Na cara fico toda cheia de gorgulha. Não queres. Não queres. Não queres. Olha, estamos aqui a coisas de festas filmagens. Certas filmagens. Maratão, o que é que temos agora aqui? Mais. Mais coisas. Podemos usar aqui o mapa da Disney. Da aplicação da Disney, não é? Isto é uma aplicação. Então, está por lá. Uma liga. Olha, está. Nós estamos ali daquele lado. Vamos aqui para a esquerda. Vamos aqui para a esquerda. Vamos ver. Temos aqui. Queres que eu queroes perder outro? É de coelho? Este é quanto? 20 euros? 35? 30. 30. Olha o Lute Tower. Ah, aquilo é um hotel. Na Grécia de ir para um hotel, se calhar. Tower Hotel. Vamos ver o que é que é que é este desaventos aqui. É um hotel. Sei lá. É uma ala para? Ela está expostando? É, mas a gente exposte, mas o Felip, temos só que a gente toma. Ela está aprendendo para a cidade. Ela está se cantando na balinha. Não é assim, não. O que é isso? 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 o copo, ele pôr um copo em cima deste, não a conseguia notas diferenças? Não estava? não está assim agora vamos lá, vamos comer é? não a chance é de 8 segundos olha o do Nemo é mas o Nemo não deve ser grande coisa o Nemo e como é o Nemo? das coisas, das carapaças este aqui é o Walt Disney Studios e a galera é o Disneylandia está uns 25 se calhar 20 lá é 25, vês? é um neto 30 30 vai estar aqui ao lado? olha para mim o que eu já vi mais amores perfeitos no jardim foi em Paris olha Paris, toda a atualidade efetiva não é muito perfeitos Almas Adventures na Disneylandia em Paris eu vou dar pra mim eu vou dar pra mim e não vou dar pra mim é que a minha mãe é mais com boa É muito castelo e muita, muita coisa, não é? Vou dar o que é que tem aqui dentro. Os vestidos são de 60€, 20€, está aqui, é mesmo este, 7€, mas é este que ela me pediu. Esta será a uma ou será a outra? Chupa-chupas da mini, 5€. Três? Sim. Ah, chupa-chupa. Chupa-chupas. Sim, um saquinho de 10€. É a mochila, tem mochilãozinha, estás a ver? Vou levar o meu pranito. Vais? Olha, isso é engraçado, dá uma linha, dá para levar muita coisa. Eu vou dar desenhada. Ficaba aqui dentro. Última fronteira. Não, aqui não. Olha a selvagem. Mas já vimos outra, está bonita, como esta é melhor ainda, não é? O outro era real. Este também está engraçado. Para dar tiros aqui. Vamos ver depois. Vamos comprar-se para ir comer. Sim. É o cocô. É o cocô. Tem restaurante. Passe. A gravar. Tem restaurante. Onde é isto? Tem que ir a casa também. Café a gravar. Bora. Os preços. Os adultos. A dos quarenteiros. As bebidas. As bebidas. 4,5. E coca-cola. Coca-cola. 5 horas. Vamos. Vá. Já está. Já espera aí que a senhora vai te mandar a gente entrar. Ok? Ok. Vamos lá. Para a gravar. Isto é com marcação só. Ao meio-dia. Para o café da gravar. Quarenteiros por pessoa. Tem as casas de manhã parecidas e isto tem que ir a depois para ver. Quarenteiros por pessoa e cinco horas as bebidas. Qualquer bebida? Sim. A primeira bebida é de borla. É? É. Água ou... O café é logo uma coca-cola disto. A primeira paga-as logo. A primeira paga-as logo. O quê? É para pagar-as. Quanto tempo tiver bebidas? Cinco horas cada bebida. Depois tem que ir para te pagar e... Depois não sei. Se calhar. Estou o café a gravar. Isto é vários. Como não fostes a Marrocos pelo menos agora olha. Provas a comida. Provas a comida de Marrocos. E do Aladino. Provas a comida do Aladino. E da princesa como é que é? Jasmina? É a princesa Jasmina. Estás a ver? Vais ver eles lá? É onde? É Marrocos não? Não. Não. A gente não tem Marrocos. Esse pessoal não é de Marrocos. Nem o Alibaba também não é de Marrocos. Não. Não. É o macaco que rouba um fio. Oce e a banana dele é um biscoito. O alineio ainda está com vente. O alineio ainda está com vente. Esse por favor. Este por favor. Este por favor. Este por favor. Este por favor está quieto. Se você for para o bolo e se vai na mesa? Sim. é mais barato isto aqui é caríssimo então é que comes bem se não gostar não vou comer vá vá dá costas sim grisias de Marrocos vamos a ver o que é que temos aqui aqui temos os doces temos o quijo quer as lerejas este é para ti as tamaras ai tamaras é que depois quero uma se calhar é a única coisa que eu gosto deste lá temos mais coisas isto é o que é é a farna de frango e outras coisas está ali a dizer o que é que é as batas um bocadinho um bocadinho ドальном é somente mace peça as Agora vamos lá ver aqui, é um bocadinho de cada para provares. Isto é luz de bolso? Na luz de bolso então? Não, isto é para dar ambiente, isto aqui é a arira, é a sopa. Agora não se lhe habite tal coisa. Então fostes para o outro lado, vamos lá provar aqui a nossa arira. Então Lucida, o que é que está a comida? Não sei. Ainda estás a provar? Então é a comida, se fostes para Marrocos, minhas é isso? É do Aladinha, é a comida do Aladinha. Não sei por isso, não é de queixe. Isso é muito desarábio. Ok, thank you. Depois pedi uma gota para a escola para sair o gajo, porra. Vejo o gajo até que 10 chegamos. Está bem. Será-se o gajo? Traz-a e depois a colocar lá. De la menti. O chavemente é aqui. O chavemente é assim. Vamos abrir aqui. Tere Joo, certo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 não vale a pena próximo o sapo se é restaurante Toad Hall é é restaurante o sapo estou restaurante o sapo o sapo piratas das caraibas você está a fazer 20 minutos de espera? fazer por que? não sei não faço ideia é barco? é agora que tu vais enjoar olha o barquinho olha o barquinho olha o canhão olha aqui o canhão está aqui outro em cima o canhão é como quis andar na barquinha agora é para de moeira só cheira a cor porque é car tchau é É que são as clés que você quer! É de l'or que eu quero! Quem diz melhor? Uma vez? Uma vez? Eu gosto muito de vocês! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! É uma carta do trésor para ser uma pede de luz! Ah! A CIDADE NO BRASIL Obrigado! Me ama a dizer ao E ao meu 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 é o meu meu eu vou te ouvir! Eu vou te ouvir! Obrigado! É bom a gente também falar a nossa língua é que a gente também vai ver! A minha está a preocupar! Quem gostaste, Cecilia? Adorei, adorei. Vamos outra vez. Há outras coisas para ver. Olha lá, pelo menos uma coisa que a doceira gosta de eu vim de cá. Já valeu a pena todas as semanas para ficar cá. Hã? Nada, estava a dizer que isto é muito bonito. Mas já vim de cá uma vez. Não sei. Por que vocês que aproveitavam? Não sei. Não sei. Você não é para a gente. É para a gente. Não é para a gente. Não é para a gente. Não é para a gente. E de tal pintura? Rousseira. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?